A CIDADE NO BRASIL Quero ver se consigo melhoria de nota à anatomia. Tu estás doido? Estou doido porquê? Fio que eu comprei, posso fazer dê-lo o que eu quiser, não? Desculpa, mas isso não é bem assim. Não é bem assim porquê? O que é que és de ato a isso? Não vais matá-lo. Porquê? Não vais, está fora de questão, pronto. Porquê? Porque eu estou a dizer, eu sou o presidente desta república, pronto. Apoiado, o papagaio passa a ser a nossa mascote. Vai ser bestial, vem presidado as miúdas. Sim, anda cá, anda cá. Bem, ouve, eu vou ter que te apresentar à miúda da praia. Anda cá, anda cá. Vamos falar contigo. E como é que vamos chamar? Até o Palmeira. Baltazar. Baltazar é um nome fixe. Gosta? Baltazar é giro, não é? Baltazar, anda cá. Anda para aqui, Baltazar. Oh, Baltazar. Anda para aqui, bacana. Estamos a falar contigo. Anda lá, vamos lá, anda. Anda lá, vamos lá, anda. Baltazar, já que disse, não tenho interesse nenhum em conhecer a tua sereia. Ah, tu não negues que nem estás chateado por causa daquilo do papagaio? Baltazar. Vocês vão ver o que é que vai acontecer ao Baltazar. Cajó. Onde é que ela está? Cajó. Está ali, é aquela, é aquela ali. Olha, está ali. Geneticamente perfeito. Deus existe. Ai, 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 nem pentes. Eu o vi primeiro. Pois viste? Mas não vais conseguir nada. E sabes porquê? Porquê? Porque aquilo não é para mortais. Ok. Vai-me à aposta. A dez passos, meu amigo. A dez passos. Vê bem. Repara e aprenda que começa. Então, vieram à praia? Viemos. Viemos ver Deus. Ah, Palmira. Querem que vos apresente? Não, não, não. Era capaz de ser uma ideia muito interessante. Ah, eu vou chamá-la. Palmira! Ah, eu vou chamá-la. Espera aí, Cajó, que eu já aí vou. E o Cajó. O que que me deu? O que que me deu, pá? Tu sabes muito bem. Quer dizer, está um gajo a afogar-se. Chegas tu e estragas tudo, é o que é. Mas o que é que foi que eu fiz? O que foi que tu fizeste? Salvaste-me. Quem é que te mandou fazer isso? Tu. Se eu quisesse ser salvo, eu tinha gritado por socorro. Mas tu gritaste por socorro. Hoje gritei, mas não era para ti. Pá, que mania é esta dos nadadores salvadores quererem salvar as pessoas só porque elas se estão a afogar. Mas o que é que tu querias que eu fizesse? Deixavas-me afogar. O que é que tu achas? Olha, Duarte, a próxima vez que tu vires alguém a afogar-se não faças nada. A sério. Pá, que mania é se meterem na vida das pessoas, pá. Não. E ainda por cima, quando nos estamos a afogar. Palhaço. O bebê ficou lixado. O bebê não queria ser salvo. Olha por isso. Palmiras! Eu ainda gostava de saber que caldinha é que eles estão ali arranjando. Olha, eu não sei. Mas há bocadinho fui à mesa e eu vi que era qualquer coisa sobre uma serenata. Não é uma serenata. E tu não me embirres com os rapazes, ouviste? Olha lá, mas eu estou a embirrar com os rapazes. Sempre. Estás sempre a embirrar com os rapazes? Que coisa. Ok, zobe, 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 zobe. Já tenho, já tenho, não é? Escutem bem. Foi na praia que te vi, ficaste logo na mira. Meu coração bate por ti. Palmiras, Palmiras, quando te vejo a passar de biquíni ao calção, não dá para controlar. Fico cheio de... Ei, ei, ei. Emoção. Era o que eu ia dizer. Emoção. Então, é linda, não é? É um barco. É muito linda, é muito linda. Levas uma tampa garantida. Se é capaz de vender, é um cantor pimba. Ô, Cajó, porquê que me pedes ajuda aqui, ô Paulo? Ele é que é o nosso poeta de serviços. Não deve ser difícil fazer melhor, se quiseres. Ei, fazias isso? Bem, és um bacano, pá, brigadinho, és o máximo, tu. Não tens nada que agradecer. São 50 euros. 50 euros? E eu não aceito, fiado. É pago na hora. Dinheiro. Mas eu estou liso, meu. Desarrasca-te, bebê. Sem dinheirito, não há versito.